Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no The Plague, e hoje nós vamos jogar aqui algumas partidinhas de The Plague, e gente, eu tava com muita saudade de jogar esse The Plague aqui, sério, eu gosto muito desse The Plague, que é o The Plague 1, o link vai estar na descrição pra vocês jogarem, então bora lá pra primeira partida! Agora, começou aqui, estamos aqui no, é tipo um navio, uma base aquática, eu não sei, eu não gosto muito desse mapa, eu confesso, porque ele é muito difícil, gente, mas bora lá se esconder da praga, eu não quero ser praga, 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 porque é muito difícil, eu quero ver um lugar pra me esconder, onde é que eu posso me esconder, gente, não sei, eu não sei, aqui é muito óbvio, pera, o que que é aqui, não dá de passar por aqui? Ah, não, e gente, e gente, tem 20 segundos pra eu me esconder, e eu não tô achando lugar, tipo, tudo bom? Vamos ver aqui, aqui é um lugar bom, é um lugar bom, porque aqui é diferente do The Plague 2, né, ai meu Deus, ah, aqui ó, viu, hum, esse esconderijo é bom, não dá de passar, ah, esse aqui, no The Plague 2 dá de passar por aqui, tipo, é bem aberto, por isso que eu gosto desse esconderijo aqui, gente, e começou, a praga não sou eu, ainda bem, E aqui nesse The Plague 2 dá de expectar, então vamos expectar as pessoas, tem 8 vivos, eu sou um deles, ai meu Deus, ai gente, eu tô muito ansiosa, ansiosa não, eu tô com medo, vai que a praga passe por aqui, e eu tô até desacostumada de gravar, porque esses dias eu fiquei sem vídeo, gente, porque eu tava sem microfone, né, muito triste, muito trouxe, ai, será que alguém vai vir aqui? Tomara que não, eu queria expectar, ai, eu quase deu de expectar ali, vocês viram que apareceu aqui? Eu tô vendo um montão de gente, e a praga não pegou ninguém ainda, porque tem 8 pessoas, então estamos indo bem, estamos indo bem, será que a praga tá offline? Eu não sei, gente, vamos sair e dar uma voltinha aqui então, né, já que não, já que a praga não tá, né, dando muitos resultados aqui, Eu não tô vendo ninguém, eu não tô vendo nada, eita, eita, a praga tá aqui, mas ela não tá se mexendo, ih, ela se mexeu só porque eu falei, eu só porque eu falei, ih, não, 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 meu Deus, meu Deus, tá na chá, não, meu Deus do céu, onde é que eu estou me enfiando? Por que que eu fui sair de lá, gente? Ei, por que que eu fui sair de lá? E aí alguém me diz, me diz, meu Deus, 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 meu Essa menininha aqui Acho que foi inscrita, desculpa Ah não, fui pega Fui pega, gente, que triste Tá, vamos pegar, tinha uma menininha aqui Acho que ela foi pega, né Ah não, ela tá aqui ainda, vamos, vamos É um menininho, é um menininho Ai meu Deus, vamos gente Pega, que demora que não pega essa praga Aê, conseguimos Falta cinco pessoas Cinco pessoas Tem ninguém aqui nesses armários aqui? Acho que não Onde é que será que o povo Está, hein, gente Deixa eu ver nessa caixa, não, aqui não tem Ninguém, ai, tá difícil E tem oitenta segundos Oitenta segundos Eu não sei se a gente vai ganhar, e gente, se vocês estão gostando Do vídeo, não se esquece de deixar o seu like E de se inscrever aqui no canal Minha cabeça tá menor, não sei Aqui, tem um esconderijo Aqui, eu acho Ah tá, eu tava por aqui, né Ai, gente Eu não sei cadê o povo Tem muito pouco tempo, será que tem alguém por aqui? Ninguém veio aqui ainda, né Tá, vamos ver Aqui, eu sinto que tem alguém aqui, ó Nessa caixa Não, só achei mesmo Gente, tá muito difícil Eu não tô achando ninguém Tô achando ninguém Eu vou chorar, gente Vamos ver lá no esconderijo Se alguém foi pra lá também Vai saber, né Tem três Falta três, gente Falta bem pouco Ai meu Deus Eu acho que eu sei onde é que o povo tá Eles estão lá fora Tenho certeza que eles estão lá fora Tipo, lá naquele lugar que fica lá em cima Ai meu Deus Tem 20 segundos pra chegar lá Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Corre, Tanacha Corre Não, 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 não Gente, não vai dar tempo Não vai dar tempo Deixa eu ver aqui Não tem ninguém aqui Eu tenho certeza que eles estão lá em cima Porque dá de parkourar Aqui, ó Dá de parkourar Ai meu Deus, gente Não vai dar Não vai dar, não vai dar Ah, mas a gente já passou aqui Ah, ou não Ou eles não estão aqui não, gente Cadê esse povo? Eles estão muito escondidos Tipo, ah, perdemos, gente As pragas perderam Ah, eu peguei alguém Eu não sei se eu peguei alguém Mas ok E um beijo pra todos os inscritos Que estão entrando aqui já no final Vou mandar um beijo e um salve pra todos vocês Então, gente, bora lá pra mais uma partida Pessoal, começou aqui Eu amo esse lugar Esse mapa é difícil pra uns Mas eu gosto porque eu tenho um lugar muito bom pra ir Sério Eu não sei se tem aqui É, eu não me lembro É, é por aqui, ó Uhul Vamos descer Tomara que ninguém me siga Porque eu quero ficar bem escondida Vamos lá, vamos lá É dentro de um carro Ah, não, é aqui, ó É aqui que a gente desce Ui, tomara que eu não seja a praga, né Porque senão eu vou vir nesse esconderijo aqui Que não é tão esconderijo Mas enfim Nesse lugar tão difícil de chegar Será que não dá de entrar nessa TV? Ah, podia dar, né, gente? Seria Ah, seria um esconderijo A praga vai vir em 12 segundos Não dá de cima Não, não dá Eu não tô de um lugar bom, né Tipo, aqui é bom Mas não é tão bom Podia ser melhor Ai, não dá Não tem esconderijo aqui Ai, tinha que ser Não podia ser transparente Ai, eu vou ficar dentro daquele lixeiro aqui, ó De lixeiro não É um ato Ai, minhas orelhinhas de panda Tá aparecendo Ah, não Sério A minha orelha é de panda, gente Ela tá atrapalhando Aqui, ó Vamos expectar Quem que é a praga? É a Camille? Eu acho que é a Camille, gente Não sei Ó, o Luiz tá ali Vamos ver Ah, essa aqui é a Plague, gente Ela tá parada Ué Ou será? Ah, não Ela não é a Plague Ué Não sei Ué Vamos ver Ah, a Camille não é Duda Vogue Tá ali Escondidinha no matenho O Lucas está no lobby Ah, a Gabriela A Gabriela é o Plague, gente Cuidado com a Gabriela Meu Deus Deixa eu ver Onde é que tá o povo Tem alguém numa caixa Ah, tá Eu já sei onde é que fica A Júlia tá tentando Enxerar o lugar Pra se esconder Mas eu acho que ela vai ser pega Já tem montão de gente Virando Plague A Valusa Tá virando Plague Virou Plague, no caso Deixa eu ver se não tem ninguém Gente, eu acho que eu vou me esconder Dentro daquela caixa Porque tá muito perigoso ali Porque tá aparecendo as orelhas Ah, aqui não aparecem as orelhinhas Viu? Menos mal Deixa eu me esconder bem Pronto Ah, mas eu não consigo expectar Aqui, ó Aqui, apareceu Ai, meu Deus Tem a menina Parkour Que tá escondida aqui nesse matinho Nossa, mas você tá cheia da infecção Como é que ela não morreu? Ih, agora ela vai morrer Porque a Plague tá ali Ou não, né? A Plague desistiu A Plague passou por ali Ah, não vou pegar Eu não vou ver ali Acho que não tem ninguém Gente, já que a Beatriz subiu Como é que ela subiu nessa árvore? Meu Deus Desce a esconderia Eu já não sabia Nossa Eu gostei, gostei Nossa, ninguém vai achar ela Vai ser impossível Mas se eu virar a Praga Eu já sei onde ela tá Ai, meu Deus Esse que é o bom do Espectante Tá, tem um menininho Que tá aqui nessa caixa Tá aqui Mas tem mais uma Plague Agora que é a Mari Ai, meu Deus Gente Meu Deus Tô com muito medo Nenhuma Praga chegou aqui ainda E tem 40 segundos Será que eu vou sobreviver, gente? Tomara Eu tô com expectativas Que eu vou sobreviver Porque a Plague não chegou aqui Isso é muito bom, gente Ó Fica a dica do esconderijo É aqui embaixo É só você ir descendo tudo Que você acha Esse esconderijo Mas capaz de agora Que eu gravei o vídeo Todo mundo vai achar vocês Mas ok Se vocês jogarem com gringos Que é muito difícil Porque isso tem brasileiro aqui Vamos lá 20 segundos 20 segundos Eu não sei se eu saio Dar uma corridinha de brincar Quando faltar 10 segundos Eu saio Ai, eu vou sair agora Ai, eu não consigo sair Vamos lá Uhul Saí, gente Ninguém veio aqui Ninguém chegou a vir aqui pra baixo Olha A Praga nem chegou a passar aqui E eu sobrevivi Eu sobrevivi Gente, conseguimos sobreviver aqui Nesta Praga Nesta infecção E agora Vamos mandar um beijo Para todos os inscritos Que jogaram aqui comigo Um beijo Pra Beatriz 963 Pro DiafKawai Oficial Pro Luan Blocks Pra Júlia Pro Sebalilo Sebalilo Pra Valusa Pro Luiz Felipim Felip... Felipilim Felipilim, desculpa Pra Menina Parkour Pra Camila Silva Pra Duda Vlogs Gamer Pra Gabriela Pro Lucas E pra Mari Um beijo A todos vocês Muito obrigada Por jogarem aqui comigo Eu vou ficar no vídeo Por aqui Opa Minha língua enrolou aqui Deixem muito like Pessoal E compartilhem Esse vídeo Porque a gente Tá perto Hashtag 300k Da Natasha Panda Tá muito perto Gente Falta muito pouco Então Mande aí pros seus amigos Se vocês gostarem Pedem pra eles se inscrever É isso E fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau